Não para o município, não fica mais, não é isso? Não, tudo em cinco minutos treinando que passa, não é? Eu queria só fazer uma explicação aqui ao meu colega aqui com relação à agência do Banco do Brasil. Quando nós tivemos, você lembra, a superintendência, ficou tudo certo que aqui iria ser instalado um porto. Depois, depois, o gerente, que na época era o... Edvaldo, ele me disse que a prefeita da época havia tirado umas contas dos funcionários do Banco do Brasil e o Banco perdeu o interesse, perdeu o interesse de montar aqui um posto, mas depois, mediante o movimento bocado do povo de Joaquim Gomes, eles entenderam que aqui mereciam a agência e não o povo, mas não daram o pé em cima. Daram o pé em cima e agora, olha, o Valmir me disse que já vieram aqui com o prefeito, já olharam um terreno ali feito a prefeitura, um prédio ali, que parece que vai ser construído. E quando vieram aqui, não sei se o prefeito estava presente, mas que o prédio estava fechado. Mas parece que já viram, eles já olharam esse prédio e me parece que vai ser construído ali em frente do... da prefeitura para ali. Então, o município nosso está melhorando, mas está crescendo e a tendência é crescer cada vez mais. Vamos trazer o posto do INSS para o município, que é importante. Então, senhor presidente, muito obrigado. Pode continuar, senhor Daniel. Olha, eu vou, se é para cumprir o regimento, eu vou cumprir, mas vou deixar que... Nossa senhora tem cinco minutos ou mais, depois que você tem... Então, obrigado. Obrigado, porque eu tenho assuntos aqui importantes para tratar do projeto de alteração da PPA, da caixão do concurso, são projetos interessantes, assuntos interessantes. E falar de uma maneira rápida, eu vi no JG Notícia, veiculou uma matéria lá sobre o bairro do Matadouro e os populares de lá estão tristes com seus representantes, porque é um bairro esquecido. E eu vou dizer que, em parte, a população de lá tem razão, tem mesmo, porque eu andei, porque tenho andado muito no Matadouro, o Matadouro ali precisa de escola, o Matadouro precisa de calçamento, o Matadouro precisa de uma série de gole. O que eu quero só aqui dizer é que... Não, assim, porque foi frisado os representantes, mas o que eu quero dizer é que nós fiscalizamos, cobramos e vamos cobrar, mas quem faz, na verdade, a obra é o prefeito, a prefeitura. Então, senhor prefeito, deixe aqui também essa notícia, o senhor está indo à Brasília, e o senhor se reunir lá com o Senado, com alguém do Senado aqui das Alagoas, com deputados federais também, e cobre essas iniciativas. E eu já vi aí, foi liberado o valor de R$ 196 mil, para a compra de um ônibus aqui destinado para a educação. Isso é bom, né? Mas não é bom. Então, se eu me envio, ótimo. E com relação à PPA, o que eu peço é o seguinte, já foi determinado que se confeccionasse, pode, para todos. Vou pedir aos senhores que analisem com muito cuidado mesmo, atentamente, para a gente saber o que está fazendo. E antes, porém, que ainda estou presidente da Comissão de Redação e Justiça, não. Mas como vereador, eu peço que sim caminhe ao setor jurídico da casa, para que a gente, antes, tenha um parecer do setor jurídico, desse setor.